A minha próxima luta é uma luta muito importante para a minha vida, para a minha carreira. Tenho certeza que vai ser o meu maior desafio. O Cain Velasquez é um cara bastante duro, um lutador bastante completo. A gente tem uma estratégia, estudou muito ele e sabemos mais ou menos o que ele vai trazer. Mas eu penso bastante no que eu tenho para mostrar lá dentro do octagon. Foi um treinamento bastante duro, diferenciado, porque agora vão ser cinco rounds a luta. O Rodrigo Minotauro e o Rogério Minotauro chegaram aí na Bahia agora também para ajudar a gente. O Fábio Maldonado também ajudando nos sparring. Trouxe o Ramon Lemos para me ajudar no jiu-jitsu. Já tinha o Yuri aqui, o Yuri Carlton, meu professor. Tem o Dória, o Luiz Carlos Dória, que é meu head coach. Eu trouxe dois americanos, aliás, o Billy Schaub e o Josh Genoshek. O Billy é do Muay Thai, já treino com ele há um tempo. O Josh foi um wrestler que ajudou o Rodrigo no camping do Rodrigo. Eu já aproveitei ele para trazer aqui para a Bahia. O André Piccoli já é meu preparador físico há um tempo. Ele, o Dória e o Yuri estão conversando sempre juntos, entendeu? Como vai ser meu treinamento e isso é importante, entendeu? Eu acho que as coisas andam bem, andam certo, está no nível que eu preciso. Eu acredito muito no meu boxe, eu confio muito nas minhas mãos. E assim, na visão de boxe, eu acho que o boxe dele é mais para o Muay Thai. Ele é um cara que para para trocar. Ele não boxeia. É aquele boxe tradicional de peso pesado antigo. Aquele boxe antigo, ele para para trocar. E isso pode ser uma vantagem para mim. Aqui é o nosso boxe, o boxe do professor Dória. A gente trabalha a movimentação, as esquivas. A gente tenta golpear sem ser golpeado. No caso do Caim, não. Eu não acho que o boxe dele seja assim. Eu acho que ele tanto bate quanto aceita também tomar golpe. Então eu acho que isso não é um boxe bastante eficaz. Eu não vejo muita fraqueza no jogo do Caim. Ele é um cara bastante completo. Luta bem em pé. Rápido. Ele é faixa marrom de jiu-jitsu, assim como eu. Mas eu acho que o principal dele é o wrestling, com certeza. Que ele é muito bom de quedas. E o condicionamento físico. O condicionamento físico dele realmente é incrível. Para um peso pesado. Não para de se mover. Vai buscando a luta o tempo todo. Então esse vai ser meu desafio. Vou tentar parar o Caim Velazquez. Entendeu? O cara que não para. Eu vou tentar parar ele. E eu acho que eu tenho arma suficiente para isso. Independente da área. Ou em pé, nocauteando. Ou até finalizando. Estava fazendo sparring de seis rounds aqui na Bahia. Duas vezes por semana. E me sentindo muito bem. Trocando os adversários. Então eu acho que eu estou preparado, sim, para lutar os cinco rounds. Mas eu não acho que vai precisar dos cinco rounds para essa luta. Por mais que a gente seja, sei lá, resistente. Ou tenha uma estratégia formada. Eu não acho que vai durar os cinco rounds essa luta. Vai acabar antes. Há um tempo atrás eu pensava que fora do país eu era muito mais reconhecido. Mas agora com tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil. A forma que evoluiu o esporte. O que o nosso grande campeão Anderson Silva. Que é o embaixador, com certeza, do nosso esporte. Principalmente aqui para o nosso país. E a gente hoje está vivendo uma outra realidade. Eu estou muito feliz com a condição que eu estou me encontrando. Que o esporte se encontra, claro. E com o que eu estou vivendo, entendeu? Eu gosto do contato com o fã. E gosto de saber o que as pessoas estão pensando de mim. Gosto de saber o que as pessoas estão desejando para mim. E eu tenho sim Twitter e tenho Facebook. Mas eu uso mais o Twitter. Aliás, o Twitter é Junior Underline Cigano. Sigam aí. Eu tenho como ídolo e como grande incentivador. Eu acho que é o Rodrigo Minotauro. Eu acreditei em ser lutador vendo ele lutar. Na época no Pride. E depois eu tive a sorte de poder fazer parte da mesma equipe que ele. Ter o apoio dele. Além de ter o coração bom. Ele tem essa coisa de acreditar no sonho. E continuar sempre tentando ser o melhor. É isso que ele me passa. E é por isso que eu acho que eu estou aqui também. Eu tento sempre fazer o meu melhor. Eu gosto de ser positivo na minha vida. Eu acho que é isso que me trouxe até aqui. Eu confio muito em Deus e Nossa Senhora. E eu tenho certeza que dia 12 de novembro eu vou trazer o meu melhor para dentro daquele que está bom. Por mais que eu passe por maus bocados dentro da luta. Não vou achar nada novo lá dentro. Eu já conheço a maioria ou tudo do que vai acontecer lá. Eu vou dar o meu melhor. E dia 12 de novembro eu vou ser campeão. Seja como for. Eu vou lutar por isso. E vou fazer isso acontecer. Eu vou fazer isso acontecer.